Oi, gente! Tudo bem? Agora mais uma receita, gente. Uma receita bem facinha, tá? E gostosa também, tá? Só com o ingrediente água mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Bom, gente, aqui eu tenho quase uma xícara de água, aí eu vou estar acrescentando aqui três ovos, tá? Vou fazer isso tudo para não quebrar a gema, tá, gente? Não quero quebrar a gema, não. Vou colocar aqui mais um. Se você quiser fazer com mais, também pode estar fazendo, tá? Pronto. Pronto, gente. Aqui eu tenho um pouco de água, tá? Que já está fervendo. E aí eu coloquei aqui um pouquinho de sal, tá? Na água. Agora eu vou estar acrescentando aqui, ó, os ovos. Aí eu vou colocar uma tampinha, tá? E vou deixar cozinhar esses ovos aí. Então, separadinho aqui. E aí Cuidado para não quebrar a gema, tá, gente? Ó. Pronto, gente. Pronto, gente. Olha, gente, como é facinho, ó. Depois de alguns minutinhos, já está pronto. Ó. 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 Olha aí, gente, uma refeiçãozinha. Vem? Pronto, gente, agora é só comer, gente. Olha. Vou comer, que eu tô morrendo de fome. Ó. Tá vendo? Tá um pouquinho quente, mas vou comer assim mesmo. Não precisa botar mais sal, tá, gente? Botei sal na água, então ficou maravilhoso. Ah, é muito bom. Opa. Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje. Eu espero que vocês estejam gostado. Deixe seu like, se inscreve. Um beijo, um abraço. Fica todo mundo com Deus. Passa aí, gente, que é uma delícia. Beijo, gente. Até a próxima. Muito bom. Vamos lá.